A CDL Geraguá promoveu uma reunião entre associados e empresários com assessores do governo do estado para preparar a realização da caravana do empreendedor. Evento programado para ocorrer dia 5, terça-feira, na UEG, que visa liberar linhas de crédito do Banco do Povo e do Goiás Fomento para Micro, Pequenos e Médios Empreendedores. A avaliação é positiva, de acordo com o presidente da CDL, Marcos Bispo, um defensor dos incentivos ao fortalecimento do comércio de Jaraguá. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, todo mundo é ciente disso. Então eu creio que, como o governo está oferecendo essa lei de crédito, tanto para aquele que está iniciando, para aquele que já está nas atividades, eu creio que é muito produtivo, porque vai circular mais dinheiro, vai ter pessoas investindo nas suas empresas. Então eu creio que vai ser muito importante para a economia de Jaraguá. O empresário Alexandre de Sá, diretor executivo da Departamento Dins, hoje uma das maiores empresas de Goiás, disse que no passado, quando iniciou a sua empresa, chegou a pegar empréstimos do programa e disse que o incentivo do governo estadual é bem-vindo. Eu acho que tudo que vem para ajudar o nosso comércio, ajudar a nossa empresa, é interessante. Pelo que eu estou vendo pelo assessor da secretaria, está trazendo dinheiro, né? E acho que os empresários estão precisando de capital de dinheiro, estão precisando de orientação, estão precisando de novos mercados. Eu acho que é muito importante isso. Mostra também que o governo está lembrando de Jaraguá, né? Está levando Jaraguá a sério. Isso é muito bom. Esquecendo as partes políticas, o lado A, o lado B. Somos todos Jaraguá, somos todos, queremos crescer essa cidade aqui. O secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Jaraguá disse que o município está pronto para colaborar com o projeto, que visa o melhor para a cidade. É um momento crucial para a nossa economia. A gente está passando por um momento de transição, né? E o governo de estado com esse programa que visa aquecer o nosso município com esses empréstimos, com esses palestras, esses cursos. E o mais importante, ao meu ver, não só ajudar quem está trabalhando, mas criar novas empresas. A gente fica feliz, está fazendo parte. É igual eu venho sempre falando. Participo de tudo que me convidar. Se for benefício de Jaraguá, a gente está participando. O vereador Breno Leite foi o autor do pedido para que Jaraguá fosse uma das primeiras cidades a receber o programa. É um grande avanço para a economia de Jaraguá, porque o Goiás Empreendedor tem trazido recursos para desde o pequeno empreendedor até o grande empresário que já quer ampliar a sua capacidade de produção. Esse programa traz várias linhas de crédito para todo tipo de público, inclusive para a zona rural, quem quer ampliar o rebanho, quem quer fazer cerca. Então, é um programa muito rico. E a gente teve a felicidade desse programa chegar em Jaraguá ainda no começo, quando o saldo de recursos do Banco da Goiás Fomento está muito grande. Então, o programa tem 150 milhões para emprestar. Como o Jaraguá é a terceira caravana, o recurso está cheio lá. O banco está cheio, quem quiser pleitear vai ter o dinheiro em caixa. O ex-prefeito de Jaraguá, Linel Olímpio de Souza, hoje na assessoria do governador Ronaldo Caiado, destacou em que o foco do Estado é descentralizar os investimentos. O governo remodelou todo o sistema de crédito de fomento no Estado, criou-se uma nova roupagem, e com isso o Jaraguá foi priorizado na apresentação dessa caravana. São modelos completamente diferentes, mas que segue o padrão de atendimento aos empresários, aos pequenos, aos médios, aos grandes empresários. Nesse momento de crise em que vive o país, que vive o Estado, que vive os municípios, na condição de poder o empresariado ter acesso ao crédito e, consequentemente, com isso, com aumentar e melhorar a sua produção. Tivemos a reunião com o governador e com o secretário, de modo que nós tivemos a condição de estar proporcionando, no dia 5 agora, a apresentação desse projeto, como estamos aqui hoje no CDL, juntamente com alguns empresários, tendo conhecimento de como vai funcionar, para que a gente possa expandir isso e apresentar melhor, no sábado, na segunda-feira, através de informações na cidade, dessa linha de crédito para toda a população empresarial do Jaraguá.